Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje Jesus continua o seu conflito com os autores da lei e os fariseus. Nós vivemos num tempo de grande indiferentismo religioso e é difícil a gente entender o porquê desse conflito de Jesus com os doutores da lei e com os fariseus. Deixa eu explicar. Primeira coisa, estamos num tempo de indiferentismo religioso. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, na nossa sociedade atual, a crença básica e fundamental é que todas as religiões são boas, todas as atitudes religiosas são boas, então não tem porquê discutir religião, não tem porquê a gente dizer que uma religião é melhor do que a outra. Então, se a atitude é essa, que o importante é crer em alguma coisa, crer em qualquer coisa, você precisa ter uma religião, não interessa qual, se é essa a atitude. Então, é evidente que esse diálogo de Jesus com os mestres da ordem da lei é um diálogo que tem um sabor de intolerância, ou seja, com essa cabeça de indiferentismo religioso, você estivesse lá dois mil anos atrás, você ia dizer assim para Jesus, você ia dar conselhos para Jesus. Olha, Jesus, não precisa brigar com os fariseus, é só uma discordância em termos de interpretação da Bíblia, você interpreta de um jeito, eles interpretam de outro, mas não tem porquê discutir, ou seja, para que ser tão radical assim? Para que vocês vão ficar discutindo aí, trocando palavras bastante ofensivas e depois dando sinais de intolerância, porque agora, depois dessa briga história aqui de Jesus com os mestres da lei e com os fariseus, eles começaram a tratar mal Jesus, a provocá-los, armar ciladas e começaram a tramar o que eles iam fazer para matar Jesus. Não precisa de nada disso, vamos ser tolerantes, vamos ser bonzinhos uns com os outros. Vejam, essa nossa atitude, não preciso dizer que essa nossa atitude é errada e é soberba. Quem que você é para querer agora dar conselho para Jesus? Comecemos por aí a história. Jesus é Deus que se fez homem, Ele conhece o coração das pessoas, Ele é Deus de misericórdia infinita, Ele é paciência infinita, Ele é bondade infinita, e se Ele aqui está batendo de frente com os fariseus e com os doutores da lei, isso daqui sabe o que é? Chama-se suprema caridade, amor, amor. Aqui está a coisa e nós temos dificuldade de enxergar que é amor, que é amor tirar uma pessoa do erro, é amor tirar uma pessoa das falsas doutrinas, exatamente porque nós estamos num clima de indiferentismo religioso. Mas nosso Senhor Jesus Jesus Cristo nos disse há dois mil anos atrás, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ora, o que está acontecendo aqui? Olha o versículo 52 do Evangelho de hoje, disse, ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmo não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Vejam a tragédia, eles são os mestres da lei, você tem um povo que a maioria é analfabeto, vocês são dos poucos que sabem ler, vocês podem ler a Sagrada Escritura, Bíblia, vocês têm a chave da ciência, vocês podem ler a Bíblia, mas o que acontece? Vocês interpretam de forma distorcida e com isso vocês não entram no caminho da salvação e não deixam os outros entrarem, adaptando para os tempos atuais é a mesma coisa que está acontecendo hoje em dia. Quem são os sabichões da humanidade hoje? Os sabichões da humanidade são aqueles que ensinam exatamente esse indiferentismo religioso. Todas as religiões são iguais, todas são boas, não tem por que agora querer converter os outros ao catolicismo. Ao fazer isso, nós estamos soberbamente condenando dois mil anos de catolicismo, de cristianismo, ou seja, para que os mártires morreram e derramaram o seu sangue? Não precisava ter morrido, bastava não ser intolerante religioso. Você, mártir, você não quer adorar César? Então, faz o o seguinte, respeita quem adora e vai lá, faz um ecumenismo, um cultozinho para César, não custa nada, e assim você evita morrer. Se essa indiferença religiosa que nós vivemos hoje, para que os missionários atravessaram os mares para levar o Evangelho? Por que os monges e as monjas se dedicaram nos mosteiros para rezar pedindo a Deus a conversão dos pecadores? Veja que nós nos achamos sábios, nós temos a chave, a nova chave da interpretação da Bíblia, a nova chave da interpretação do nosso Evangelho, nós podemos dizer do alto de nossas cátedras, nós sabichões do século 21, ouvisteis o que foi dito, converterás e crerás no Evangelho, sereis católicos, eu, porém, vos digo… Qualquer religião serve, é ridículo, nós queremos dar conselhos a Jesus e queremos condenar uma multidão de santos, mártires, missionários ao longo dos séculos. Nós precisamos nos converter e aceitar o que Jesus está apresentando. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Os fariseus e doutores da Lei têm uma atitude verdadeiramente satânica porque eles, com um ar de piedosos, de leitores da Bíblia, da Sagrada Escritura, que eram de verdade, na verdade estão servindo a Satanás e impedindo que as pessoas encontrem o caminho da salvação. O próprio Jesus disse no Evangelho de São João que os judeus, os líderes dos judeus eram filhos filhos do diabo. A coisa é grave, Jesus bate de frente porque Ele quer verdadeiramente, cheio de caridade e de amor, nos acordar da nossa demência. Só existe um caminho de salvação e esse caminho de salvação é crer em Jesus e que ele quer abraçá-lo. Os mestres da Lei não abraçaram Jesus e estavam impedindo os outros de abraçar. Os relativistas e indiferentistas religiosos de hoje não abraçam Jesus como seu Salvador e impedem os outros de abraçar dizendo que qualquer religião serve. Meus queridos, vamos verdadeiramente abraçar Jesus, vamos deixar de abraçar Jesus, vamos deixar de impedir os outros de seguir o caminho correto e vamos nós seguir o caminho correto. Vamos lá. Se crerdes e fordes batizados, sereis salvos, se não crerdes, sereis condenados. É o Deus de misericórdia quem nos diz isso. Nós vamos preferir o quê? Crer no Deus da misericórdia, que é sumamente sábio ou nós preferimos crer nas opiniões dos gurus de plantão do mundo moderno que só acreditam no indiferentismo religioso porque, no fundo, no fundo, não entram no caminho da salvação e também não deixam entrar. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.